Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, vocês estejam bem junto com seus familiares. Hoje com uma dica que já tem no meu canal, tá? É um sucesso esse vídeo, mas eu sei que tem inscritos novos aqui no meu canal e eu sei também da necessidade que nós temos dessa ferramenta, que é essa aqui, que são essas aqui, tesouras. A gente está precisando muito, né, que elas estejam boas, estejam cortando, direitinho. Então eu resolvi gravar novamente esse passo a passo, ensinando como afiar tesoura em casa, em segundos, de forma simples, tá? E vocês não vão gastar nada, tá? Se vocês observarem no meu vídeo que eu já tenho no canal, eu acho que já tenho uns dois mil comentários lá, sabe? Todo mundo dizendo que fez e deu certo. Então vocês verifiquem lá também, porque só é seguir o passo a passo, a forma que eu vou ensinar aqui, que vocês vão conseguir afiar as tesourinhas de vocês, tá? Eu tenho um... Nós temos um grupo Lulamper Moldes. Nesse grupo... Esse grupo é para os inscritos no meu canal. É onde eu posto as fotos, né, dos moldes e também das peças que eu faço, né, aqui no YouTube. Quem tiver interesse em participar desse grupo, aqui abaixo também está o link, tá? Lulamper Moldes. Clica nesse link e lá vai estar escrito participar. Aí você clica em participar que eu aprovo com muito prazer. Mas se inscreva no meu canal. E você que não está inscrito e que gosta, né, independente que você queira participar desse grupo ou não, se inscreva no meu canal que tem muita coisa bacana, tá? E vocês, meus inscritos queridos, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu amo estar aqui com vocês. Eu queria fazer um pedido para todos vocês. A minha filha está inaugurando, hoje, o canal dela. Ela é muito querida e ela resolveu, porque está em quarentena, está em casa, né? E ela... Até nós, né, eu e meu marido e meu filho que incentivamos ela, e ela gosta também disso, a gravar, a fazer um canal. E nesse canal, ela ensina, esse primeiro vídeo dela, vai ser como preparar produtos, né? Juntando os produtos de limpeza, para você fazer uma limpeza na tua casa, ainda mais nesse momento que a gente fica meio neurótica, que está tudo muito limpo em casa, né? E são misturinhas que ela mostra ali que você vai ter em casa, com certeza. E é muito eficiente, tá? De verdade. Então, vocês vão gostar muito. Acessem lá e se inscrevam no canal dela. Dê uma força para ela, para ela se sentir, assim, mais incentivada, querer fazer melhor. Ela, com certeza, tudo que ela faz ali é porque funciona, tá, gente? Assim como eu faço minhas coisas, ela tem a mesma responsabilidade. Vocês podem ter certeza. Eu vou ficar muito feliz se vocês deram essa força para ela e se inscreverem no canal dela, deixem o comentário de vocês. O nome dela está aqui na tela, Darell Lamper. E o link do canal dela está aqui abaixo. Clique em mostrar mais. Ah, se sentiu dificuldade de clicar no link, procura Darell Lamper, que está aqui na tela. Pelo nome dela é meio assim mesmo, né? Mas é Darell, D-A-R-E-L, de jeito que está aqui, Lamper. Vamos dar uma força para ela lá, tá bom? Agradeço muito, de coração, vocês. Tá? Então, olha, mais uma dica especial, exclusivamente para vocês, que me assistem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Observe essa tesoura aqui, como é que ela está. Não está cortando, né? Vamos afiar. Observe a posição que estou colocando aqui, a tesoura. Vamos fazer isso, olha. Pega essa tesoura aqui normal e fique passando nesse lado. Eu passo sempre ela meio inclinadinha assim, ó. Vamos ver se já corta alguma coisa. Ó, está começando a cortar. Vamos passar mais. Gente, vocês viram que eu já estou quitar essa tesoura, né? É assim que eu faço minhas tesouras. A gente continua, tá? Fazendo assim até ela ficar cortando bem direitinho. Vamos ver. Ó, ainda está ruim. Aí continua, mas vocês viram que não estava cortando absolutamente, né? Ó. Ó, pessoal. Ó que maravilha. Tá vendo aí? Acabou o problema, olha. Tá cortando desde o início até a pontinha. Ó. Estão vendo aí? Ó. Pronto. Então, agora, né? Não tem mais por que falar. Não tenho tesoura. Minhas tesouras estão todas sem fio, estão cegas, como a gente fala, né? Tá bom? Então, tá aí. Mais uma dica maravilhosa para vocês. Então, gente. Tá aí a dica. Funciona de verdade, tá? E mais uma opção para vocês, né? A gente não está podendo sair de casa, né? Então, eu sei que tem muita gente aí, como eu já falei para vocês, que está tendo problema porque não tem onde afiar as tesouras. Em vários lugares, tá? Então, aproveito bastante e deixo os comentários de vocês aqui. Vai ser muito legal. Ah, não esqueçam de acessar o canal da minha filha que eu já pedi para vocês, tá? Daré o Lamper, tá? O link vai estar aqui embaixo. Só é clicar em mostrar mais, gente. Não tem dificuldade. Muita gente fala assim, não estou achando. Gente, mas é muito simples. Logo aqui abaixo no vídeo, vocês vão ver as letrinhas lá e tem escrito mostrar mais. Clica lá em mostrar mais que vai aparecer o link. Aí vocês vão ver também o canal da Daré o Lamper, que é minha filha. Vocês vão amar também, tá? Então, grande beijo para vocês. Se cuidem, fiquem bem, tá? Fiquem com Deus. abeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL